Esse é o Deus dos Cristãos de Antônio. Paulo diz, Paulo diz, Paulo diz, Paulo diz, E também a ordem que vocês estão rodando. Eu estou representando o Deus que criou o seu diadelo. Ele não deseja de nada. Ele é o Criador de todos. Ele dá vida. Ele dá respiração. E também dá tudo. Esse Deus foi o seu apoiado. Ele é a falsa creência. Vai se apresentando o amor e está pensando que há divindade. Ele é a falsa creência. Ele é a falsa creência. Ele é o Criador de todos. Ele é o Criador de todos. Pois que a joelha. A indirpo. Ele é o Criador de todos. A indirpo. A indirpo. A indirpo. Ele é a violência. Ele é a violência. Ele é a falsa creência. Ele é o Criador de todos. Tens que crer em tudo o que a Bíblia já quis dizer. Aquela menina de 18 anos morreu. Ela casou em 18 anos. Morreu no dia 20. Dia 18, dia 20, dia 1. Deus não é homem. Você não pode comparar Deus com ninguém. Todas as pessoas que estão na Terra é somente no caminho do sangue, meu bem, que teve pouco a dureza do tempo do homem, mesmo pegando os seus inimigos. Se Deus disser que a tua dureza é chençã, vai dizer, os dois, as pessoas que vão se conservar. A casa que você construiu vai ser... A casa que você construiu vai ser... Mas, de onde você chegará a ser inimigos? Até o 5º do que é ser inimigos? E me disse que a Bíblia é que você não dá para mim nem a homenagem. E eu não vou dar para mim nem a homenagem. É que você vai encontrar com alguém que tem na saléia de dano em todos os casos. Mesmo que tem 50, 60 casas, só passar 200 das casas, são falsas filhas. Cheneis os três, não se encontrou. Eu me direi, amor, que nasceram a mãe, e dizem a salmenta. Diz-se que a doença do homem é 120 anos. Por que me enganou? Porque o homem é 120 anos. Eu reduzi a sua doença. Você vai dizer que eu tenho meu dinheiro. Eu não posso mais acertar o tempo. Eu não posso mais acertar o tempo. Eu não posso mais acertar o tempo. Ele reduziu até 120 anos. Ele força a vida. Ele colocou o limite de 1932, versículo 8. Quando o Altíssimo Deus deu a herança, a separou os filhos e os filhos e os filhos e os filhos. Eu não posso mais acertar o tempo. Eu não posso mais acertar o tempo. Eu posso mais acertar o tempo. É só isso. É livre. É livre. É livre. É livre. É livre. É livre. Eu sim falei, eu não me pergunto. Mesmo você me estando dizendo que eu sou de nada, eu me vou colocar em você. Mesmo onde que eu me forçar, se eu me esforçar a buscar a Deus, eu vou estar criando as orações de dias, a oração de dias, a oração de dias, a dar o protocolo, se eu me esforçar a buscar a Deus, Ele vai encontrar Deus. Eu não estarei, porque eu tenho me dito assim, assim, e você sempre está fazendo assim. Você está fazendo as coisas. Se não é buscar Deus, mesmo carne ou colo, ele não fica aqui na batidão. Ele não fica longe de nós. Deus, Ele não fica longe de nós. Ele é peito de cada pessoa. O homem está assim, agora, o essencial é o nosso nosso. O essencial é o nosso. E se o fim de Deus nos descansar, o Deus que não se reconhece, não vai dar a lei. O homem tem que se esforçar. Saímos na vida da criatura, As coisas antigas, se não saírem, vai se naçando em Deus, vai se naçando. Tens que se esforçar, tens que se esforçar de buscar Deus. Tens que se esforçar de buscar Deus, tens que mudar de ano, nem que o caminho que é. Tens que se esforçar de buscar Deus, nem que o caminho que é. Tens que se esforçar de buscar Deus, tipo B, teUT milhas, train mesmas e com tantosbros, Tens que as pessoas falavam com assinamento para o trabalho da Patresjanans. Não, 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 não. Ele não fica no chão de Deus. E se ele não fica no chão de Deus, ele não fica no chão de Deus. Ele penetra até os fôs de Deus. Somente os fólogos que têm, é a lâmpada de Deus. Ele está tendo até ele. É a Sapphira que o Senhor deu no chão de Deus. Nós, ali, ainda temos por aí, irmão. Diga uma coisa aqui. Aqui se fala. Quanto é que tem, pessoal? Já fez três anos. Atuação de quem? Eu não sei. Onde elas vão conseguir? Doze? Três anos. Por que não nasce em gravidade? É o mês 29. Não quero. Ela tem filhos. Onde ela está? Ela tem filhos. A mulher não tem. Não tem filhos. Não tem filhos. Não tem filhos. Não tem filhos. O que não fez? Ela não tem filhos. Não tem filhos. Ela tem filhos. Até filhos. Mas os filhos de ela não tem filhos. Eu vou se dar... Eu vou se dar a conta. É, papai, toma lá, meu. Eu vou se dar a conta. Só vai junto a você ter a vida. É? Não vai dar porque um dia eu vou e ela vai ficar. Ela vai e eu vou. Não, eu vou pedir. Eu, papai, eu vou pedir. E a minha, papai, eu vou pedir. Não vai dar sur as 5 maias a 3 maias de 10 a 3 maias, então vamos pedir mais deixa de ser. Amém? Não vai, papai, eu vou pedir para a minha irmã. É, eu vou pedir pra ela se dá. Vou pedir para a minha irmã. Eu vou pedir para a minha irmã? Porque talvez eu vou pedir para a minha irmã Building, Eu, que você não é querida não understands? Que a minha irmã? Aos aqui a outros. Aos aqui a nós. Ele a benefício. Moana Nä руciou isso aqui foi nesse pago. Moana te inserir o a coisa que eu faço aqui. Eu pensei que é o que eu não sou. A outros irmãos, como se relacionou com osціşos. Eu se comecei muito. A mamãe vai sair. Eu sou de homem pra bellão. É verdadeira. Então semanalmente, mame realmente, não lhe이라 referenciar. Com biseteça. Eu sei, homem ama. Só para эту sala de vida, paradinha Nacional. Não vamos me deixar. O Senhor deixa lá me valer. O Senhor tem mais todos esses. Ná! Ná! E a mulher já vai aí! Fosse para o aíás de batimento. Teus o amor, na situação rindo a eles quando eu sei o que é Vou fazer em Pascuara e? Ah трудoso. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?